Ih rapaz, o que aconteceu? Eles estão te puxando o cano E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, a gente vai fazer algo parecido com o que eu já fiz Juntando as duas gangues, que é a Grove Street Family, que é a gangue do CJ E a gangue dos balas, eu entrei no corpo de um gangster E recrutei algumas pessoas ali e fui lá onde está a gangue dos balas Para ver qual era a reação deles Hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai lá onde estão os balas Todo mundo sabe quando chega ali os caras, eles intimida, eles tiram pistola e tal Vamos saber como vai ser a reação com a presença da polícia, certo? E eu vou estar incorporado no policial, eu vou recrutar esses policiais que estão aqui Para que a gente faça isso, certo? Eu já estou comandando um policial aqui Ele já está com todas as armas e tal, como vocês estão vendo E vou recrutar esses que estão aqui fora, certo? Então, eles têm armas e tal Então, vamos ver como é que vai ser Vamos recrutar esse aqui Vamos recrutar esse aqui também E esse daqui, será que o carro vai ter espaço? Boa Ó, temos aqui Três policiais, certo? Então a gente está com três policiais aqui E a gente vai lá na Grove Street Será que esse carro aqui vai ser ideal? Tá, vou... What? What the fuck? Por que você quebrou, rapá? O vidro? O policial bandido Ó, estamos com quatro policiais Quatro policiais E a gente vai para lá Galera, se você precisa de money no GTA V Online Acho que eu vou pegar aquele outro Aquele outro é mais rápido, velho Eu gosto mais daquele outro ali Você precisa de grana Para investir, para comprar, para gastar Para ter tudo dentro do jogo Aqui na descrição tem a ShakeMods O pessoal lá resolve o seu problema financeiro Com o pacote de 750 mil Até 20 bilhões Pode parcelar no cartão Pode pagar no boleto E também tem para antiga geração, beleza? Você que joga no Playstation 3 E Xbox 360 Bom, eu estou com o carro mais rápido aqui Deixa eu ver se... Ó, a lanterna está funcionando Lanterna não, a sirene está funcionando E a gente precisa chegar aqui, ó Certo? Ó, nessa região tem muitas gangues aqui, né? Uma região assim, uma preferia Aqui de Los Santos E provavelmente de Los Angeles E... Vamos lá Vamos lá, bora lá Ó, já estamos quase próximo aqui E eu já vou Aqui são a Gold Street, né? Parece que eles dominaram ali, né? Se fosse Querer entender um pouquinho mais da história Parece que os balas dominaram aquela área Se não me engano é aqui que fica a Gold Street Ó Tá fumando o que aí, sujeito? Os caras aqui, ó A princípio Tá de boa Vamos descer aqui Caraca Vamos descer aqui Vamos ver se os caras... A princípio de boa Vamos... Vamos lá nos balas Vamos lá nos balas Rondinha aqui, policial Ué Ih, rapaz O que aconteceu? Eles estão te puxando o cano Ih, ei, ei Peraí, peraí Qual é a arma de policial? Essa Que isso? Que isso? Meu amigo Caraca Deu treta Deu treta Meu... Cadê os caras? Cara, tô tomando tiro da onde? Eu tô tomando tiro da onde? Dali, dali, dali De dentro Tem mais um Tem mais um bandido lá Tem mais um bandido lá Boa Caraca, o bagulho ficou ruim Ah, mano O policial... O policial morreu, velho Vou ter que usar meus... Os atributos... Atributos médicos aqui Levanta aí, vai Calma aí Que você tá comigo Você não vai pegar esse carro, não Que? Ele entrou lá Ota... Meu amigo É só loucura, velho Nesse jogo Galera Deu treta Deu treta Cadê o outro policial? Cadê o outro? Tá bugadaço, filho Eu acho que eu vou ter que... Arrumar uns policiais novos aqui, mano Ó, chegou o Samu Car... Cadê o outro policial? Tem uma bolinha vermelha aqui Acabou de morrer o cara Bom, eu acho que eu vou ter que recrutar um... Cadê o... Eu tava com mais um Ah, você tá aí, velho Bora, mano Vambora, vambora Vou reformar o carro aqui Vamos lá nos balas Bom, a Golf Street Family deu treta Deu ruim Entra aí Ele tá bugado, velho Ah Parece que tá cagado, né? Entra aí Entra aí, cabaço Vai, entra aí Entra aí Boa Até que enfim Bora, agora vamos lá nos balas Mano Deu muito ruim, velho Deu muito ruim Mas já resolveu o problema aqui, hein Seria legal se desse pra chamar reforço Ó, dessa vez eu vou entrar aqui Em first person Vamos chegar Vamos chegar Com a serene ligada Será que eles estão aqui? Será que eles estão aqui? Tá Até que tem pouca gente aqui A princípio nada, mano Será que a gente vai ter que descer? Será que a gente vai ter que descer? Vamos descer, gente E o outro tá O que eu ressuscitei Tá com problemas ali, galera O que eu ressuscitei Tá com problemas Caraca, os outros foram mais Foram mais agressivos do que Deixa eu colocar Deixa eu colocar uma pistola aqui Cacetete, cacetete Vai Cacetete E aí, Emiliano Você tá fazendo aí? Caraca Os outros foram muito magrinos Ó, tá com a pistola na mão O policial tá com a pistola na mão ali, ó Vocês tão vendo, né? O cara não consegue conversar? O cara não consegue conversar? Calma aí, calma aí Não! Eu bati no polícia Não! Lascou Atira, atira Será que eu consigo chamar a polícia? Eu tô sem contato, véi Meu Eu tô sem polícia aqui Agora lascou Que? Cadê a escopeta? Vem, policial Vem, policial Me ajuda, me ajuda, me ajuda Ih, é espanhol, cara Mexicano Me ajuda aí, me ajuda aí Caraca, moleque O policial é careca Me ajuda Vamos reviver isso aqui Ah, revivei o bandido Sai, cachorro Olha o quanto de sangue, mano Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Corre O cachorro tá atrás de mim, véi Vambora daqui, galera Vambora daqui Vambora Ai, ai Quase levou uma mordida na garganta Sai, 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 sai A gente precisa de reforços Cabaço Bom, galera Cara, a reação foi mais da hora Com a Gold Street Family, véi Porque, não sei Eu acho que é porque eu tava com todos os policiais Eu tive que ressuscitar Ai, buga, parece Vou voltar lá pro departamento de polícia Não dá pra chamar a polícia Você só tem um contato do policial Se você... Se você for um personagem do jogo Mas é isso aí Os caras tretam mesmo, mano Bom, onde você gostaria que eu fosse com um policial Pra saber se vai ter alguma reação Comenta aqui embaixo Esse vídeo vai ficando por aqui Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Tô ouvindo barulho de polícia Tô ouvindo barulho de polícia Será que se eu ajudar um policial assim Ele... Tá muito longe, véi Enfim Tá parecendo roleplay, né Só que... Roleplay tem uns scripts loucos lá Que funcionam tudo Aqui não tem script nenhum, não, véi Que é do natural mesmo do jogo Fui!